Fala, Neocity! Finalmente veio aí o Descomplicando NCT aqui pro YouTube. Eu tava super animada pra trazer esse conteúdo pra vocês, porque eu já trouxe uma vez no meu Instagram. Deu super certo o Descomplicando NCT em um minuto. Mas, nesse formato, acho que a gente consegue conversar um pouco mais. Eu consigo bater um papo sobre a história do grupo de uma maneira mais fácil. Espero que dessa forma fique um pouco mais simples de entender. Eu sei que o conceito deles parece ser bem confuso pra quem tá de fora ali, mas não é um bicho de tete cabeças. E mesmo que você seja da Neocity já, que você já acompanha os meninos, tenho certeza que vai estar cheio de curiosidade nova pra vocês. Eu vou adorar conversar sobre toda a história desse grupo que eu amo tanto. Acho que dá pra ver ao meu redor. E se você é novo por aqui, meu nome é Dan, ou site, como muita gente me chama. Eu crio conteúdo de K-pop, especialmente sobre a Neocity, no Instagram, no TikTok e no YouTube. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, deixa seu curtir e compartilhar. Sem mais enrolação, vamos falar. NCT significa Neoculture Technology, e ele é um grupo que debutou em 2016 pela SM Entertainment. E assim, por mais que ninguém fale Neoculture Technology, hoje em dia todo mundo se refira ao grupo como NCT, o termo Culture Technology não tá ali por acaso. Em 2011, o Lissoman, que é o fundador da SM Entertainment, deu uma entrevista pra Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. E ele fez a primeira referência ali, o termo Tecnologia Cultural. Foi basicamente num contexto onde ele falava que há 14 anos antes de 2011, lá na década de 90, eles já idealizavam quais eram todas as características necessárias que uma empresa deveria seguir para que os ídolos, para que os artistas pudessem ser promovidos fora da bolha coreana, né? Então, não só na Ásia, como no mundo todo. Então, ele basicamente criou um manual com todas as etapas que devem ser seguidas para realmente fazer essa promoção internacional. E, inclusive, esse manual, ele é observado por diversas empresas hoje em dia na Coreia, inclusive empresas de recrutamento, entre outras. E a ideia realmente é ter uma etapa por etapa de tudo que os funcionários da SM Entertainment precisam saber para poder promover esses artistas, como quais gestos eles podem usar no palco em determinado país, qual tipo de sombra ou colorimetria que eles devem seguir em uma determinada região, como a câmera deve ser utilizada, manuseada pelos cinegrafistas e por aí vai. É realmente, assim, toda uma ideia de como fazer o grupo dar certo internacionalmente falando e se aceito internacionalmente falando. E em fevereiro de 2016, o Lissoman organizou uma coletiva de imprensa para falar sobre o futuro da SM Entertainment. E, basicamente, o que foi dito lá é que eles queriam não depender mais da estratégia antiga que era utilizada só com artistas locais, pessoas individuais, como o REN, a BOA, que são ícones, solos. E eles começaram a implementar grupos femininos e masculinos maiores. E eles queriam fazer a implementação efetiva do New Culture Technology, que foi essa proposta idealizada pelo Lissoman para poder expandir a SM Entertainment para o mercado internacional e atrair cada vez mais produtores estrangeiros, artistas estrangeiros e fazer o mercado consolidado que pudesse alcançar fora da bolha coreana. E a ideia do New Culture Technology a ser implementada, ela seguiria em algumas frentes de inovação da SM. Entre elas, a gente consegue citar o SM Station. O SM Station, basicamente, foi um projeto da SM que envolveria todos os artistas embaixo do selo SM, da gravadora SM, onde eles poderiam fazer colaborações com pessoas de fora da SM. Então, com compositores, com produtores e com outros artistas, inclusive, eles se juntariam para lançar singles digitais e fugir um pouco do mercado de álbuns físicos, music shows e aquelas obrigatoriedades que vêm com promoções de comeback. E esse projeto duraria durante 52 semanas. Teria um lançamento de um single digital todas as sextas-feiras durante 52 semanas, o que foi concluído com muitíssimo sucesso, mas o projeto não parou depois dessas 52 semanas. Os lançamentos continuaram saindo e, assim, não com tanta frequência quanto antigamente, mas ainda temos ótimos hits, inclusive, né, o Citi Love Theory, do Taeyong, foi um SM Station. É um projeto que dá super certo e, a título de curiosidade, o SM Station, ele tanto remete à rádio que a gente escuta no carro, né, estações de rádio, quanto à estação de trem. Então, vem daí o SM Station. Station. Gente, é muito bom. Escutem as músicas do SM Station, porque é uma oportunidade de vocês descobrirem o lado dos artistas que vocês gostam fora do selo NCT, fora do selo EXO, fora do selo AESPA e diversos outros que a gente ama tanto, né? Então, é a oportunidade, realmente, de ver nossos artistas favoritos expressando um pouco de criatividade nesses singles digitais, que, normalmente, eles lançam solo, eles não lançam com um grupo. Mas, de vez em quando, vem aí uns duetos, uns trios, que são, ó, de arrebentar também. Mais um dos projetos super legais que vieram dentro do conceito da New Culture Technology, lançada pelo Lissoman, é Scream Records, que é um projeto menos conhecido ali do público, mas muito bacana também. É, basicamente, um incentivo que a SM dá pra DJs da Azele, né? Que ainda não foram descobertos e tem muito potencial. Então, eles chamam pra fazer um programa ali dentro de casa sobre música EDM. E é muito massa, gente. Tá saindo muito DJ bacana, realmente, assim, sendo descoberto pela gravadora. Inclusive, eles fazem diversos remixes das próprias músicas dos grupos. Vou deixar aqui uns trechinhos. Conferir, se você é fã de música eletrônica, vocês vão amar o Scream Records. Um dos pilares do conceito New Culture Technology, com certeza um dos mais importantes, são os SM Rookies. E, assim, eu poderia falar horas sobre esse programa da SM, mas eu vou encurtar pra dizer que é realmente o programa de treinamento dos treineis, né? Das pessoas que estão fora, são os contados pra dentro de casa e ficam ali dentro do bar da chuva da SM. E, atualmente, a SM libera fotos, libera conteúdos de quem são os SM Rookies, né? Os atuais. Não sei se são todos os anos, agora eu tô lembrando, mas vamos dizer que a cada dois anos, pelo menos ali, eles soltam as informações dos SM Rookies. E os Rookies atuais que estão pra debutar, só esses três que a gente tá vendo na telinha aqui, tá tendo muito conteúdo do NCT com eles, o que pode indicar que eles potencialmente serão membros do NCT. O NCT vai passar a ter 26 membros, muito provavelmente, mas vamos ver, talvez também tem rumores que eles entrem num novo boy group da SM. Já que a SM ainda não debutou um grupo de quarta geração, mas, com certeza, eles são um dos pilares desse programa de New Culture Technology, porque eles são os jovens talentos que vêm da rua e são abraçados pelo conceito de propaganda internacional que a SM tá tentando fazer, esse conceito todo no New Culture Technology, que foi idealizado pelo Lissoman. E esse papo gigante todo pra chegar num só lugar, que é o debut de um grupo que, literalmente, é a materialização dos sonhos do Lissoman, que é o NCT. E como o próprio bordão do grupo já disse, To the World and City, o NCT é a materialização do termo New Culture Technology. Eles são o mega grupo da SM que, atualmente, conta com 23 membros. Mas, quando a gente diz que o NCT tem 23 membros, isso não significa que você vai assistir os 23 membros performando no mesmo palco. Isso não acontece. Isso porque o NCT funciona com 3 unidades fixas e uma unidade rotacional, que a gente ia falar depois pra não embaralhar a cabeça de todo mundo. Mas essas 3 unidades fixas, elas têm propostas completamente diferentes de estilo das pessoas individuais, de estilo de música, de promoções. Por exemplo, a gente consegue citar o Eivi, que foi a última unidade a debutar, a última subunidade a aparecer aqui dentro do cenário NCT. E essa unidade foi criada especificamente pra fazer promoções na China, considerando as relações mais complicadas entre os países, entre a Coreia e a China. E o sonho do Lissoman de alcançar o mercado chinês, ele instaurou essa unidade específica para as promoções lá. E o NCT, ele tem essa ideia tão forte de globalização, que a própria gravadora trouxe pessoas, artistas de diversos países pra poder integrar o NCT. Gente, a quantidade de línguas que esse grupo fala não é brincadeira. Tem pessoas de Taiwan, Hong Kong, China, Estados Unidos, Canadá, Japão, da própria Coreia. Então, assim, é um grupo muito diversificado. Mas vamos pro que interessa. Pra começar, vamos falar do nosso queridinho NCT 127, que tá pisando em terras brasileiras daqui a menos de um mês, né, da gravação desse vídeo. Eles são um grupo que realmente é considerado como coração do NCT, não só por muitas fãs, como pros próprios membros mesmo. 127 significa realmente a longitude de Seul, que é onde eles estão baseados. E o conceito do grupo é um conceito bem mais adulto. Então, ele tem músicas bem mais sensuais, tem coreografias mais diversificadas. Eles têm uma música experimental muito forte. Então, se esse tipo de música é agradável, eu tenho certeza que vocês começarem a escutar a NCT pelo NCT 127, vai ser realmente um deleite pros ouvidos de vocês, porque é maravilhoso. Eu sou suspeita pra falar, mas eu sou muito fã deles. Contando um pouquinho da história dos meninos, eles debutaram em julho de 2016. Eles estouraram muito na Coreia, em 2017, com o Hit Cherry Bomb. E assim, daí, realmente, eles deslancharam, começaram a fazer muito sucesso internacionalmente falando. E eles assinaram com duas gravadoras nos Estados Unidos, duas, na realidade, empresas de distribuição de direitos e marketing, de uma forma que pudesse começar a ser vendido. Os álbuns do NCT 127, lá fora. Então, eles estouraram muito nos Estados Unidos, no mercado americano, em 2019, fazendo o grupo fazer uma turnê internacional ali naquele ano, que foi muito importante pro fandom, né, e pro próprio grupo. A gente viu, realmente, como os meninos estavam gigantes no mundo todo. Foi uma turnê que bombou demais. Infelizmente, a gente teve a pandemia, mas a gente sabe que se não tivessem, realmente, tido essa pausa por conta da pandemia, os meninos já iam estar em diversas World Tours, mas não é o caso. E eles estão trazendo a segunda turnê mundial deles aqui pro Brasil. Os shows vão ser nos dias 18, 19 e 20 de janeiro. Tá muito perto. E quem ainda não conferiu o meu vídeo falando um pouquinho mais sobre a The Link Tour e a história dos meninos do NCT 127, confere lá, vou deixar aqui no card. Vai ser muito bom o showzão. Lembrar que o NCT 127 também tem álbuns japoneses, e eles fazem um sucesso estrondoso no Japão. Especialmente por conta do Yuta, que é realmente o membro do NCT japonês, né? O membro do NCT 127 japonês, porque a gente também tem o Shoukero, né? E agora a gente tem potencialmente o Shouhei, que é o SM Rookies que provavelmente está entrando pro grupo. Mas o Yuta realmente ele é muito aclamado no Japão. Inclusive ele é o japonês mais seguido do Instagram do mundo. Então assim, ele é um membro muito popular e trouxe muito popularidade, junto muito na divulgação do NCT 127 lá no mercado japonês. O segundo grupo que a gente tem no NCT é o NCT Dream e eles são o momento na Coreia. O Dream debutou em agosto de 2016, quase junto ali com o NCT 127. E eles eram muito novinhos na época, muito novinhos. O conceito do NCT Dream sempre foi ter uma música mais alegre, mais jovem, assim, bem mais soft do que o NCT 127, que era o grupo mais adulto do NCT, que era a parte mais adulta do NCT. E a ideia do Dream era pra ser um grupo rotativo. Então basicamente era um grupo baseado na idade. E quando os membros fizessem 20 anos, eles deveriam sair do NCT Dream, eles seriam realocados em outras unidades do NCT. Mas isso tudo mudou depois que o membro Mark, que era o líder do NCT Dream na época, se formou, se graduou, vamos dizer assim, do NCT Dream, ele atingiu a idade limite. Ele chegou a sair do NCT Dream e os meninos são literalmente uma família. Eles são muito mais que um grupo, assim. A dinâmica dos sete juntos é realmente algo que a gente admira muito, porque eles têm uma relação de amizade e familiar mesmo, tão profunda, que isso toca as pessoas, sabe? Toca todas as fãs. E na época, com a saída do Mark, e aí lembrando, gente, o Mark e o Hétiano, eles também estão no NCT 1 to 7, eles não estão só no NCT Dream. Com a saída do Mark, o Fennel ficou muito comovido. A noção foi tão grande que a SM voltou atrás na decisão dela de graduar o Mark e de fazê-lo sair do NCT Dream. E a formação original dos sete membros passou a existir como uma unidade fixa, finalmente, que é o que a gente chama hoje em dia de 7 Dream. E pela primeira vez esse ano, gente, só pra vocês terem noção, o NCT Dream debutou em 2016. E pela primeira vez esse ano, no ano de 2022, eles conseguiram fazer um conserto, um show em Seul, eu acho que, se eu não me engano, no Japão, com o SET. Isso foi um feito histórico, eles nunca tinham conseguido fazer isso na carreira deles, porque por conta de conflito de agenda do Hétiano e do Mark, que também promovem no NCT 127, eles nunca tinham conseguido. além desse show que eles fizeram, eles lançaram um filme esse ano, contando a história dos meninos. Então, realmente, assim, é de dar orgulho, ver de onde os meninos saíram, com a idade que eles saíram, e ver tudo que eles conquistaram, cada vez mais amadurecendo, porque eles estão tentando passar para nós uma imagem um pouco mais madura, através das músicas, das apresentações, tentando desvincular um pouco aquele conceito infantil que o NCT Dream carregava. E, realmente, é muito bacana a gente acompanhar o crescimento dos meninos desde novinhos, até hoje em dia, eles já são adultos, todos os SET, e, realmente, eles são a unidade mais popular na Coreia, atualmente. Apesar da SM ainda dar prioridade para o NCT 127, em questão de agenda do Hitchin e do Mark, o NCT Dream realmente é um grupo aclamadíssimo. Vocês não vão se arrepender de vocês darem uma olhada neles. E, por último, porém não menos importante, especialmente no meu coração, já que eles são minha unidade favorita, nós temos o WayV. Que é essa unidade criada pelo Lissomani e pela SM Entertainment, para alcançar o mercado chinês. E eles, atualmente, contam com sete membros, sendo seis membros ativos. E o membro em atas é o Lucas, que acabou se envolvendo numa polêmica de namoro e outras coisas ali em agosto de 2021. Tem um vídeo aqui no canal contando todo o caso de desdobramentos desde então. Se você ainda não viu, dá uma olhadinha lá. Mas, continuando aqui o tópico, infelizmente, o WayV é a unidade mais desvalorizada de toda a NCT, com a fanbase mais baixa, vamos dizer assim, e, realmente, é muito triste o que acontece com o WayV, porque, é um grupo que acaba não tendo muito apoio das fãs coreanas, não tem tanto apoio internacional, especialmente depois da polêmica envolvendo o nome do Lucas. É um grupo bem complicado, mas é um grupo que tem uma discografia pequena e é extremamente completo. Eles são artistas na tos. conhecê-los melhor. Inclusive, eles têm um dos maiores dancers dessa geração pra mim, que é o Ten. Se vocês gostam de um grupo bem performático, vocês vão adorar o WayV, porque, apesar de eles serem bem desvalorizados pelo fã, ou bem desvalorizados pela empresa, eles entregam muito, especialmente, conceito. Eles são os donos dos conceitos do NCT, gente. Sério, parece que eles pegam, realmente, todos os conceitos, eles devoram. É incrível, eles são artistas natos. Vocês vão amar, amar conhecê-los melhor. Pessoalmente falando, eu acho que eles têm dancers incríveis e vocais perfeitos, assim, literalmente, top 5 ali dentro do NCT. Se vocês quiserem acompanhar o WayV, vai ter muito conteúdo pra vocês descobrirem um pouquinho mais dos meninos, especialmente, da era pré-hiatos deles. Durante um bom tempo, o Winwin e o Ten ficaram na China promovendo as atividades solos. O Ten ficou como host de um programa de dança, de uma competição de dança. Ele participou de Food Truck Battle, vários programas de variedades lá na China. O Winwin é ator, então ele ficou mais de um ano gravando conteúdo, realmente, gravando doramas, chineses. Então a gente tem muito, muito material pra ser alimentado pelos membros do WayV, gente. não só no mundo do NCT, como na mídia chinesa também. E pra fechar, esse quadro do NCT, do Descomplicando o NCT, do que tá quase anoitecendo, vocês tão vendo que começou bem clara a gravação, já tá ficando mais escuro. Nós temos o NCT U. Eu acho que pra quem é novo no FENO, essa é a unidade mais difícil de entender. Apesar dela ter sido a primeira a debutar, vamos dizer assim, acho que a maneira mais fácil de explicá-la é fingir que ela é uma unidade ficcional. Pra explicar o NCT U, vamos pensar numa situação hipotética. A SM decide lançar uma música. E essa música, ela tem um conceito específico. Vamos dizer que seja um conceito mais sensual, um conceito onde a voz precisa ser de uma determinada forma, mais grossa, mais arrastada. E ela decide, entre os membros das três unidades fixas do NCT, quem, quais membros se encaixariam melhor no conceito daquela música que ela tem a intenção de lançar. e ela pega temporariamente membros, ela pinça membros das três unidades e ela cria uma unidade momentânea para o lançamento daquela música específica. Então, não. O NCT U não existe no dia a dia. Ela não é uma unidade que está ativa, vamos dizer assim. Ela é uma unidade que varia muito. Ela surge quando a SM decide lançar uma música específica que encaixa no conceito de pessoas, artistas específicos e ela existe pra aquele momento, pra promoção daquela música, pra promoção daquela situação e depois ela se extingui, né? Os membros, eles voltam pros seus grupos. Na realidade, eles nunca saem. Eles atuam em paralelo no NCT U, na promoção dessa música específica quanto nos seus grupos fixos. Isso acontece muito num projeto da SM que é a confraternização dos três grupos juntos, gente. Então, assim, se você digitar na Shopee NCT, vocês vão achar álbuns para vender do A.V., do NCT Dream, do NCT 127 e vocês vão achar álbuns do NCT. O que significa um álbum do NCT? No projeto original, a cada dois anos, os 23 membros se juntariam para lançar um full álbum do NCT. Ou seja, nesse álbum, os membros se juntam, lançam diversas músicas do NCT U com formações diferentes, ali sempre misturando o Dream, o A.V. e o 127. Sempre é lançado uma música de cada subunidade, ou seja, tem uma música do A.V., uma música do 127, uma música do Dream e tem uma música cantada pelos 23, o que é muito legal e é a única vez que os 23 se juntam e realmente lançam uma música juntos. Estamos quase acabando, mas eu também não posso deixar de mencionar o Sun Chang e o Xotaro, que eles são dois membros do NCT que ainda, infelizmente, não tem uma unidade fixa. Eles debutaram no NCT em 2020, mas eles não foram alocados numa unidade fixa, então quando tem as participações do NCT U, eles são chamados, caso contrário, eles não estão ativamente participando de promoções e comebacks, então eles são membros que estão ali participando da promoção do NCT como um todo, mas participando de uma forma diferente, então eles fazem, eles são hosts de music shows, eles estão ali fazendo trabalhos de modelo, o Xotaro tem imagina muito apertada no Japão, ele está sempre sendo muito concorrido junto com o Yuta para promover lá a imagem dele, então eles estão fazendo bicos, vamos dizer assim. Mas tudo isso vai mudar, porque a ACM tem a intenção de debutar mais uma unidade fixa do NCT em 2023, que vai se chamar NCT Tóquio, na realidade tudo isso não passa de um rumor, mas tudo indica que os membros da NCT Tóquio serão o Xotaro, o Sun-Chan e os três SM rookies que estão aí já adentrando o mundo do NCT através dos programas de variedades, então eles já fizeram um stage juntos no SM Town esse ano, foi assim, incrível, os meninos tem muita química, tem tudo para dar certo e está na hora do Sun-Chan e do Xotaro finalmente debutarem, eles já estão aqui no NCT há um tempo e eles precisam saber na hora desses meninos voarem dentro do universo NCT e eles merecem muito porque eles são muito batalhadores, gente, sério, eles trabalham demais mesmo não estando em unidades fixas e eles são talentosíssimos, gente, vem aí, fiquem de olho porque muito provavelmente que em 2023 a gente vai ter o debut de uma unidade nova do NCT. Vou falar sobre as duas últimas coisas aqui do universo do NCT que são legais para vocês saberem e a primeira é o NCT Lab, que é um programa que a SM Entertainment criou em parceria ali com a SM Station, vamos dizer assim, é uma mistura de NCT com a SM Station onde os membros do NCT vão poder lançar músicas solos ou projetos solos não necessariamente relacionados à música, como por exemplo o Xotaro, ele participou de um NCT Lab onde ele dançava, mostrava o poder todo que ele tinha através da dança e é a oportunidade que a SM está dando para os meninos mostrarem os talentos dele fora do NCT, fora do selo NCT. então eles estão lançando músicas em conjunto com outros membros do próprio NCT, eles podem convidar os membros, mas é a oportunidade dos meninos ali de mostrarem o talento deles através da composição, da produção, através de coreografias originais e estava sendo bem bacana de acompanhar, começou no início desse ano, se eu não me engano bem lá no início em janeiro em fevereiro desse ano com o Childs do Mark foi um super hit e desde então os meninos têm lançado gradualmente músicas novas e a gente está amando acompanhar tudo isso, tem sido muito bacana e eu espero realmente que esse projeto continue para 2023 porque ainda não passou bem por metade dos membros e parece que vai ser bem, bem legal de ver esse outro lado dos nossos membros do NCT. O segundo ponto que eu queria falar aqui para vocês que eu acho interessante falar um pouquinho é sobre o nosso fandom, então algumas informações básicas sobre o fandom, se você é novo por aqui, se você não conhecia nada disso que eu tinha falado e você ficou interessado pelo NCT, quer entrar para o fandom do NCT, saiba que nós somos chamados de End Citizens ou Seasones, que é a maneira que os meninos chamam a gente na língua materna deles e End Citizens veio de Neo City, como os fãs são habitantes da Neo City, que é onde é passado realmente essa história dos meninos, as teorias dos MVs, onde teoricamente os Neos moram, independente se são do NCT 127, do Dream ou do A.V., essa cidade que engloba toda a história do NCT se chama Neo City e cidadãos de Neo City são os End Citizens que somos nós, por isso que esse é o nome do nosso fandom, a cor do nosso fandom é o verde neon, é uma cor bem chamativa e bem difícil de achar roupa, viu, para quem está indo nos shows, mas é muito bacana porque ela é muito, muito específica, então é muito difícil de confundir, tem muita gente que acha essa light chic muito feia, mas eu acho ela muito fofa, assim, pelo que ela simboliza mesmo, o fato dela ser esticadinha dessa forma e cada End Series em ter uma light chic desse jeitinho e acender no show faz com que toda a arquibancada, toda a plateia do show pareça como uma grande cidade, pois cada um desses cachotinhos aqui iluminados seria um prédiozinho da Neo City que nós habitamos, então eu acho muito bonitinha a história por trás do light chic e do nome do fandom, então acho que combina muito com o grupo num geral. Então, se você está chegando no fandom pela primeira vez, seja muito bem-vindo à Neo City, todos os End Series vão te receber de braços abertos. Nosso fandom é um fandom complicado, porque existem pessoas que apoiam determinadas unidades, nem todas as pessoas apoiam todas as unidades, mas fique à vontade para você escolher a unidade que te apetece mais, a unidade que você se identifica mais. normalmente é claro que eu vou falar para vocês apoiarem e darem muito amor a todos os membros, pois eles merecem muito, eles são muito esforçados e quando você é fã das três unidades, é muito mais legal você reencontrar eles na confraternização de final de ano, ver todos eles interagindo juntos é muito especial realmente para todas as End Series, todos os End Series. Então, espero que vocês tenham amado muito esse grupo e, caso vocês tenham interesse em conhecer um pouquinho mais, particularmente falando, o meu programa favorito da NCT, não tem outro, é o NCT 2.0. Foi o único programa de variedade que os 23 participaram e foi o caos misturado com os momentos mais felizes que eu já participei assim junto com eles na Neo City. Estava na época de pandemia e eles decidiram colocar todo mundo ali dentro de um cubículo e fazer um programa de variedades muito massa com várias etapas onde eles passam pelo espaço-tempo, é um conceito super diferente. Tem um dia de esportes e, gente, são 23 membros, dá para fazer dois times de futebol vocês estão entendendo o tamanho da NCT. Então, assim, é muito bacana porque a gente tem membros de todos os estilos, de todas as nacionalidades e eles interagindo ali com eles. Ai, gente, fico até emocionada de falar, mas é muito bom. Deem uma olhada, tem aqui no YouTube um programa completíssimo já traduzido para português. Vou deixar o link para vocês assistirem também e eu tenho certeza que vocês vão amar. Mas, por hoje é isso, a gente ficou aqui junto por quase meia hora, pessoal. Se já não deu meia hora, vou ver quando editar esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado muito da explicação, que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que vocês tenham ficado, realmente me perguntem, pode comentar aqui. Eu vou, sabe, ser o maior prazer responder vocês. E tem muito mais sobre o universo da NCT que eu posso trazer. Como teorias, como eles se encaixam no universo de Konya, o que é o SM Palace que está tendo agora esse ano, como que eles se encaixam nas apresentações de final de ano da SM Town. Então, assim, o NCT realmente ele é muito abraçado pelo universo da SM num geral. E eu vou amar explicar aqui pra vocês, se for do interesse de que peçam muito que eu faça esse vídeo. E até a próxima. Beijo!